Moleca sem vergonha O mundo vou morrendo aos poucos, aos prantos Nem parece que foi ontem que te conheci Uma balada foi bastante pra sonhar Aquele beijo feito bomba nuclear Fez um estrago, estourou dentro de mim Tente acordar Foi bom, valeu Mas baby, não dá O dia amanheceu Sinto muito, mas eu posso responder ao teu amor Esse papo não tem nada a ver, não seja amor Me disse em paz, adeus, bye, bye Eu vejo o tempo correr E fico sem saber Já ainda você vai ficar comigo E o que é que eu posso fazer? Não quero mais você Foi passatempo, lance e nada mais Eu tô em outra Procure entender Não diz mais nada Não faça, não faça mais sofrer Moleca sem vergonha Eu tô em outra 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 Procure entender Eu tô em outra Eu tô em outra Eu tô em outra E nada E nada mais Eu tô em outra Eu tô em outra